Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês aqui como criar e o jeito certo também de configurar o seu grupo do Telegram, certo? Caso você esteja no início aí, esteja resolvendo criar um grupo no Telegram, eu vou estar te ajudando aqui a melhor forma de você fazer isso, ajudando também com a configuração necessária que você precisa fazer para facilitar o crescimento do seu grupo, certo? Então, antes de dar início, galera, eu quero pedir para você que se você é novo aqui no canal, que se inscreva e deixe seu like para estar contribuindo com o crescimento do nosso canal, certo? Aqui, como vocês podem ver, eu sempre trago vídeos principalmente sobre Telegram, então tenha certeza que uma hora ou outra, algum desses vídeos vai estar contribuindo com o seu conhecimento. Então, para fortalecer, eu quero te pedir mais uma vez que se inscreva e deixe seu like para estar nos ajudando. Mas chega de enrolação e logo depois da vinheta eu te mostro esse passo a passo. Então, galera, antes de dar continuidade, eu quero dizer para você que caso você tenha um grupo no Telegram e queira crescer ele com mil, duas mil, três mil pessoas, eu faço esse tipo de serviço com pessoas ativas e verdadeiras, certo? Para entrar em contato comigo, é muito simples, o meu WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, basta salvar esse número no seu telefone e me dar um oi lá no WhatsApp, que lá nós podemos entrar em mais detalhes. Mas antes eu quero te dizer que eu só não faço serviço para o Telegram, mas também para todas as outras redes sociais. Então, basta me chamar no WhatsApp, que lá nós podemos conversar, certo? Bom, pessoal, mas o procedimento é muito simples. Eu vou estar abrindo aqui com vocês o meu Telegram, certo? Eu vou estar utilizando aqui o computador, mas o procedimento basicamente é o mesmo, tanto com o computador como para o celular. Basta procurar as informações que eu vou estar passando aqui, certo? Aqui com o Telegram aberto, nós vamos vir primeiramente nesses três traços aqui ao lado para abrir a tela de informações e vamos vir em novo grupo para estar criando o grupo primeiramente, certo? Aqui nós vamos digitar o nome do grupo. Eu vou estar colocando apenas o nome teste mesmo. Feito isso, vocês vão apertar em cima da câmera para estar colocando uma imagem no seu grupo. Nesse meu caso aqui eu não vou colocar. Nós vamos vir apertar em próximo agora. Feito isso, a gente pode simplesmente apertar em criar, certo? Para estar criando o grupo apenas comigo mesmo como proprietário e apenas eu dentro do grupo. Ou caso você queira aproveitar a sua lista de contatos, você pode estar marcando os seus contatos e adicionando de forma rápida, já de início, dentro do seu grupo. No meu caso eu vou vir em criar. E aqui você observa que o meu grupo foi criado, aonde tem apenas eu mesmo aqui como administrador e o único membro do grupo, certo? Agora nós vamos fazer as configurações certas para contribuir com o crescimento do nosso grupo. Bom, para fazer as configurações, nós vamos vir nesses três pontinhos aqui acima. Vamos apertar nele. E aqui nós vamos vir em gerenciar grupo. No celular é o mesmo nome. Você vai simplesmente procurar a opção gerenciar grupo, certo? Aqui mais uma vez, caso você queira alterar o nome do grupo, está aqui disponível para você. O tipo de grupo, galera. Isso aqui é muito importante para você que quer crescer o seu grupo. Tipo de grupo. Você pode deixar privado ou público. Qual a diferença? Basicamente, é o seguinte. Grupo público, ele tem, ele vai estar disponível para as pessoas localizarem o seu grupo na barra de pesquisa do Telegram, certo? Caso uma pessoa esteja ali procurando, vamos supor que você tenha um grupo de futebol e a pessoa está procurando, colocando o nome futebol, o seu grupo vai estar disponível para essa pessoa localizar e com isso ela vai entrar no seu grupo. Isso vai trazer uma facilidade muito grande do seu grupo ter um crescimento de forma orgânica, certo? De forma natural. Agora, se não for o seu caso, você quer um grupo mais reservado, mais privado, então você simplesmente escolhe a opção privado, porque a única forma de encontrar o seu grupo vai ser através do link de indicação e você vai estar disponibilizando. Então, eu sempre coloco meus grupos como público mesmo, porque até mesmo facilita o crescimento de alguém estar procurando e localizando esse grupo. Aqui, quando vocês colocarem em público, vocês vão digitar aqui, eles nos dão essa possibilidade de escolher um link personalizado. Por exemplo, eu posso colocar aqui simplesmente o nome teste, acrescentar com alguns números até ficar disponível para mim. Vocês podem observar que agora ficou disponível. Quando estiver disponível para vocês, vai ficar dessa forma, certo? Feito isso, nós vamos vir em salvar. E agora, nosso grupo está público. Esse é o primeiro passo. Agora, nós vamos para as permissões, que também é outra configuração muito importante que você precisa fazer no seu grupo. Vamos vir em permissões. E aqui em permissões, lógico, isso aqui é muito pessoal, vai dar necessidade de cada um. Mas, basicamente, vocês vão colocar, adicionar membros, vocês sempre vão deixar ativos, certo? Porque isso aqui facilita para o crescimento. Uma pessoa que gosta do seu grupo, ela quer adicionar um amigo, ela vai poder adicionar esse amigo dentro do seu grupo. Isso vai trazer um crescimento, certo? Enviar mensagens. Fica a sua preferência, se você quer um grupo privado ou um grupo aberto, onde todos podem comentar ou não. Nesse caso aqui, eu posso simplesmente desmarcar, se eu quiser ele privado, apenas eu mesmo, fazendo publicações dentro desse grupo, certo? Se for esse o seu caso, eu sugiro que você desmarque a enviar mensagem e desmarque também enviar mídia. Deixe desmarcado. Outra opção muito importante é deixar desmarcado essa fixar mensagem e alterar dados do grupo. Isso aqui é muito importante. Caso você deixe marcado, qualquer pessoa pode alterar o dado do seu grupo ou fixar uma mensagem. E não é esse o caso que nós queremos. Mas basicamente, as configurações que você precisa deixar é dessa forma aqui. A não ser que você queira o seu grupo aberto. Se você quiser o grupo aberto, vocês deixam a opção enviar mensagem e enviar mídia ativa. e essas duas últimas opções vocês deixam ela desmarcada, certo? É isso aqui que vocês precisam fazer. Feito isso, vocês vão vir em salvar. E aqui nós vamos vir em salvar novamente. E pronto. Nossa configuração aqui ela foi feita. A gente pode vir em fechar. E basicamente, essa é a configuração que você precisa fazer no seu grupo. Que vai trazer um benefício e uma forma melhor para o crescimento dele, certo? Essa é a configuração correta. Agora, feito isso, se o seu grupo for novo, feito esse que eu criei aqui, eu sugiro que vocês façam algumas publicações primeiramente para depois tentar buscar uma forma de crescimento. E lembrando mais uma vez, caso você queira entrar em contato comigo, o meu WhatsApp está aparecendo aí na sua tela. Basta me chamar que nós podemos conversar. Mas bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que tenha lhe ajudado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.